Música Assim você me machuca, morena de quatorze anos Com o olho e o sorriso, foi logo me conquistando Convidei-a pra dançar, ela foi me abraçando Lá no meio do ensalão, até com minha mão, já fui me falando Vou levar você comigo, morena de quatorze anos Com o olho e o sorriso, foi logo me conquistando Convidei-a pra dançar, ela foi me abraçando Lá no meio do ensalão, até com minha mão, já fui me falando Vou levar você comigo, morena de quatorze anos Aquele dia em diante, os meses foram passando Quanto mais vez a morena, mais vou me apaixonando Até chegar o grande dia, com muita alegria, estou aguardando Os urnos, nossas alianças, o dia marcado está chegando Valeu galera, se inscrevam no meu canal, no YouTube, no Instagram, Facebook, no Gustavo, nós vamos nos acordar Não, 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 não